Estamos ao vivo, professor. Certo. Tá bom. Será que eu vou abrindo full screen? Acho que sim, professor. Pause para testar, né? Eu acho que você já me falou isso, mas não me lembro. Quando eu estou dando a aula, eles veem a minha imagem e veem a tua. Sim. Se eu estiver com a câmera ligada, sim, dos dois. Os dois, certo. Tá bom. Bom, então vou fazer share screen para ir botando full screen. Aí você está vendo o slide, né? Isso, estou vendo o slide. Full screen. Pronto. Agora estou no full screen. Tá certo. Obrigado. 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 Então, os professores organizadores, que eu sei que o coordenador geral, né, o Roberto Sartor, ele vai falar naquele encerramento. Eu não sei se o diretor dos BPF, o Schellar, se ele vai falar. No geral, falam os dois. Mas o professor Sartor, com certeza, vai falar. Acho que eles vão fazer um encerramento, vão agradecer a todo mundo. Tá bom. Então, vamos começar. Boa tarde. Então, estamos começando a última sessão. Bom, e nesta sessão, eu quero mostrar para vocês algumas conexões novas, das quais praticamente não falamos nas aulas precedentes. E alguns experimentos que validam a Q-estatística de maneira relevante. Então, vamos começar primeiro uma conexão importante entre a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs e geometrias randômicas. Então, geometrias randômicas são, você vai botando sítios ou ligações ao acaso, sem correlações, com correlações. Esses são problemas geométricos, randômicos, porque tem um gerador de números aleatórios que vai colocando as ligações ou os sítios na posição daquela rede ou daquele grafo no qual você está trabalhando. Então, em 1969, apareceu um teorema muito interessante, Castellan e Fortuane, e eles consideraram o modelo de POTS, o ferromagneto de POTS, de Q maiúscula-Estados, na mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs, que, aliás, é o que existia em 1969. E, se você pega Q igual a 2, é o modelo de Easy. Tem dois estados, Up e Down. Se você pega Q igual a 3, tem três estados para cada partícula, 0, 1, 2. E, em princípio, você pode ter Q-estados. Como ele é ferromagneto, a tendência deles é de estar no mesmo estado. Então, se esta partícula está no estado 2, a vizinha também quer estar no estado 2, e a vizinha da vizinha também quer estar no estado 2. É isso que significa um ferromagneto. Então, o que eles provaram é que, se você consegue encontrar numa rede qualquer as respostas analíticas para Q maiúscula solto, se você, nessa expressão, pega Q tendendo para 1, você encontra um problema de geometria aleatória, que é a percolação de ligações. Então, você começa com um problema que, de aleatório, não tem nada particularmente, é um hamiltoniano determinista, e você utiliza a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs, mas, quando pega esse limite analítico curioso de um estado, você encontra um famoso problema de geometria randômica, que é a percolação de ligações. Em 1983, esse tipo de conexão foi também feita para o modelo de potes com Q estado, e, neste caso, se provou que, quando o Q tende para zero, em vez de tender para 1, dá resistores randômicos, quer dizer, resistências que você coloca randômicamente numa rede, e você quer saber qual é a resistência de ponta a ponta. Bom, se ter um modelo estatístico com um estado já é esquisito, imaginem com zero estado. Essa coisa só tem sentido como extensões analíticas das fórmulas nas quais aparece a letra Q maiúscula. Em 1972, apareceu outra conexão deste tipo, muito interessante, por Pierre-Gilles Deugène, na França, e ele disse, se vocês consideram um ferro-magneto n-vatorial, n igual a 1 é o modelo de Ising, n igual a 2 é o modelo XY, do qual já falamos, n igual a 3 é o modelo de Heisenberg, n tendendo para infinito é o modelo esférico, então é uma família de modelos ferromagnéticos. Se você consegue escrever expressões com a letra n solta, livre, se pega nela n tendendo para zero, você encontra o problema fundamental da física de polímeros, que é o self-avoiding random walk. Quer dizer, ele vai andando ao acaso, mas não pode passar por onde já passou, porque um polímero não passa pelo mesmo lugar por onde ele passou. Então, esse limite também é esquisito, se você pensar, porque n é o número de componentes, então esse é um limite com zero componente. Então, imagina, não dá nem para pensar que bicho seria esse. Mas, analiticamente, se prova que esse limite curioso corresponde ao coração da física de polímeros. Esta conexão valeu o prêmio Nobel de Física para 2 gêneros. Bom, então vou falar agora de conexões deste tipo entre a que estatística e geometria aleatória. Então, estou pensando em redes deste tipo, deste tipo de redes, que têm ligações colocadas aleatoriamente entre sítios, que também podem ser colocadas aleatoriamente. Então, se cada ligação tem peso um, você se interessa em um dado sítio, quantas ligações chegaram. E essa é chamada de degree distribution. É a probabilidade de, pegando um sítio ao acaso na rede, pegando um sítio ao acaso, quantas ligações ele tem. Ele pode ter uma, ou duas, ou três, ou quatro, esse número é o tal K. Então, qual é a probabilidade dele? Ter uma ligação, ter duas ligações, ter três ligações. Então, tem uma série de trabalhos, começaram em 2005, que mostram que essa distribuição, essa degree distribution, é nem mais nem menos que a K exponencial, da qual venho falando todas estas aulas. Mas, em vez de analisar um destes modelos, que são muito interessantes, vamos analisar o mais recente deles, que é esta, onde não somente chega a ligação, mas pode ter ligações fininhas, com ômega pequeno, ou ligações mais grossas, ou mais grossas. Esse ômega aqui é a largura da ligação que chega. Então, essa largura é também uma variável aleatória, e vamos imaginar que esteja dada por esta expressão que está aqui. Então, se eta é igual a 1, temos uma distribuição exponencial de larguras. Como se fosse um caminho estreito, uma pequena estrada, uma grande avenida, uma autoestrada, enfim, uma autopista, é isso que significa esse W. Se eta é igual a 2, vamos ter uma distribuição gaussiana de larguras, e assim por diante. Bom, então, o trabalho que vou apresentar foi feito... Esse trabalho foi feito em colaboração com Ruth de Oliveira, Samurai Brito e Luciano da Silva, de Natal, da Federal do Rio Grande do Norte. Ela era postdoc e ela é doutoranda atualmente. É orientanda do professor Luciano e minha. Então, aí o que se faz é o seguinte, você tem sítios, você tem dois ou três sítios, e traz um novo sítio. Então, esse novo sítio tem que ser colocado em algum lugar. Aí você coloca ele a uma distância R do baricentro dos que já estão. Se tem três ou quatro, tem um baricentro. Desse baricentro, você traça um raio isotropicamente e coloca ele de acordo com essa lei de potência, onde tem esse... expoente aqui, alfa G, que é o expoente de growth, G de crescimento. Bom, tendo trazido ele, você coloca ligações entre ele e um dos que ali estão. E essa ligação, ela é dada por esta lei, que é chamada na literatura preferential attachment, tem mais probabilidade desse novo chegado se ligar a um sítio que tem muita energia, em onde a energia é a soma das larguras, das ligações que já chegaram a ele. então, se chegaram três ou quatro estradas a essa prefeitura, a essa cidade, então, a soma das larguras vamos chamar energia da cidade. Então, aquele que chega mais tarde tem uma probabilidade maior de se ligar aos sítios que têm muita energia. energia. Mas, não somente isso, também tem em conta a distância que ele está desse sítio de muita energia. Aqui está a distância, que é caracterizada por outro expoente aqui, alfa A, alfa de attachment. Então, temos dois coeficientes, dois expoentes, alfa de growth, alfa de attachment. E fora isso, claro, temos perdão, temos aqui o Ita, que é o expoente dessa distribuição, e o ômega zero, que é a largura da distribuição. Muito bem. Aqui está ilustrado esse conceito de energia. Então, vocês têm este que está aumentado nessa zoom, e então a ele chegam ligações, estradas de vários tamanhos, e a energia dele é a soma das larguras dessas estradas. Bom, com essas regras de jogo, você faz um programa que implementa essas variáveis aleatórias, e, portanto, isto aqui é um problema de geometria aleatória. E você constrói a probabilidade de ter esta energia para uma, duas, três dimensões, para diversos valores de Ita, por exemplo, aqui Ita é igual a um, para diversos valores de alfa G, um, dois, cinco, para diversas larguras ômega zero, um, cinco, dois, dez, por exemplo, quando alfa sobre D é igual a um, você obtém esse tipo de distribuição. Aqui tem outro exemplo, alfa sobre D é igual a um, também, para alfa G é igual a um, e diversos expoentes Ita. Então, você obtém curvas deste tipo. Muito bem, aí terminou o problema da geometria aleatória. Agora, queremos conectar com Q estatística. Então, vamos ver se essas distribuições geradas pela geometria aleatória, se por acaso, tem algo a ver com a Q exponencial dessa energia. A Q exponencial é aquela que já conhecemos, cuja função inversa é o Q logaritmo, que aqui está. Bom, e acontece que sim, efetivamente, todas essas, todos esses resultados de geometria aleatória podem ser fitados quase exatamente, aqui a Q lá tem pequenas discrepâncias, aqui vocês estão vendo uma pequena discrepância. As bolotas é o modelo aleatório e a linha preta é a Q exponencial. Mas, em geral, está sempre ou em cima ou quase em cima dos resultados numéricos. E, então, essa função Q exponencial que fita os resultados tem um valor de Q que depende de alfa e de D, mas, na verdade, só depende da razão, alfa sobre D, como tantos outros modelos que já vimos. E o beta dele depende de alfa sobre D, mas também depende de algumas outras variáveis que aqui estão indicadas. Q é universal. É essa curva para todos os casos. O beta é menos universal, mas tem certo grau de universalidade também, sobre o qual não vou me deter agora. Agora, este modelo que eu estou mostrando para vocês, nessa ponta aqui, quando o alfa sobre D vale zero, dá quatro terços. E quatro terços é a classe de universalidade de um modelo chamado Barabás e Albert e que foi introduzido na literatura já faz 20 anos ou algo parecido. Na outra ponta, quando o alfa sobre D tende para infinito, Q tende para 1, quer dizer, se torna Boltzmanniano, e aqui é outro modelo introduzido faz muitas décadas por Erdos e Renni. bom, então, está aqui feita a conexão entre Q estatística e um modelo bastante amplo de geometria aleatória, em uma, duas, três dimensões. Bom, agora vamos passar para outro tema. Eu cheguei a mencionar naquele capacitor esférico que era uma esfera e outra esfera concêntrica com a anterior e no meio tinha um fluido que tinha cargas pequenas e mostrei que a distribuição da densidade das cargas pequenas não é uma exponencial como diz a lei de Debye Hükel ou a lei de Yukawa em física nuclear mas é uma Q exponencial com um Q próximo de quatro terços. Eu tinha dito que isso acontecia porque as cargas se mexiam num fluido onde tinha atrito onde o sistema era superamortecido. Esse aqui essa história de superamortecido nasceu neste trabalho que foi uma coautoria de pesquisadores do Ceará e do CBPF. Então aqui está movimento superamortecido de partículas que se repelen. como os vórtices em certa classe de supercondutores chamados de tipo 2. Neste trabalho eles provaram analíticamente que a distribuição de posições aqui é uma Q gaussiana com Q igual a zero. E verificaram esse resultado analítico fazendo simulações no computador e bateu em cima. Aqui está. Isso a temperatura zero. Temperatura cinética zero. Quando a temperatura vai aumentando essa Q gaussiana com Q igual a zero começa a pegar umas asinhas laterais e quando essa temperatura tende para infinito se torna uma gaussiana. Reproduz o resultado da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs. Isso para a temperatura tendendo para infinito. Para a temperatura tendendo para zero não é Boltzmann-Gibbs. Não é Q igual a zero. Este trabalho deles gerou um monte de trabalhos. Aqui coloquei só alguns mas tem bem mais. Mas pouco tempo depois foi feito por dois deles dos coautores e Maurício Ribeiro que na época estava fazendo doutorado no CBPF. Então olharam essa distribuição no espaço a distribuição em X como ela varia no tempo. E aqui está a sua variação no tempo. Aqui está para tempo igual a dois tempo adimensional. Dois, cinco, dez, cem, cento e cinquenta, quatrocentos. Então ela vai fazendo uma difusão lenta e se expandindo nas laterais. Mas se você divide todas essas curvas pela sua altura você obtém uma curva universal. Você reescala a ordenada e a abscissa com um número rho zero, aqui o mesmo rho zero, e ela se torna universal. E essa universal é uma Q gaussiana com Q igual a zero. E, portanto, se representamos em que logaritmo para Q igual a zero, aqui está o zero, em função do quadrado da posição, vai dar uma linha reta. aqui está o resultado analítico e os pontos é o que vocês obtêm fazendo a simulação numérica. Isso é a distribuição de posições. E que tal se olhamos a distribuição de velocidades? É o modelo clássico, tem posições, tem velocidades. Então isso foi feito também nesse trabalho e dá exatamente a mesma coisa, a distribuição de velocidades também em uma Q gaussiana com Q igual a zero e aqui está o resultado. Este resultado não é analítico, é numérico, porque analítico é o anterior, a distribuição de velocidade. Mas não tem dúvida que seja uma Q gaussiana com Q igual a zero, porque os resultados numéricos são muito convincentes, neste caso. Eles continuaram trabalhando nesse sistema e provaram todo tipo de coisa, na verdade provaram todas as expressões que podem ser calculadas em mecânica estatística, só que em mecânica estatística não extensiva com Q igual a zero. Em particular, nesse trabalho provaram que para Q igual a zero satisfaz o famoso ciclo de Carnot, que aqui está indicado, com isotermas e iso e adiabáticas e a eficiência tradicional eficiência do ciclo de Carnot é reproduzida aqui, mas não com temperatura cinética T maiúscula, mas com a temperatura efetiva desse problema que é chamada de teta. Porque vejam, aqui, por exemplo, a temperatura cinética é zero, mas ele tem uma largura, por quê? Porque o teta, a temperatura efetiva é diferente de zero. Então, a temperatura cinética é zero e a temperatura efetiva é diferente de zero. Essa temperatura efetiva é o tal de teta e a fórmula de Carnot fica tal qual com as temperaturas efetivas aqui. Mas tudo isso que eu estou contando nesse momento é que é igual a zero. Aí os cearenses falaram e que tal se inventamos um modelo onde Q não precisa ser zero. E aí eles pegaram partículas repulsivas novamente em presença de forte amortecimento, pegaram um potencial repulsivo 1 dividido R potencial lambda. Não é atrativo como aqueles que eu tinha mencionado para vocês no XY, no Lennard Jones, no Fermi pasta Ulam. Esse não é atrativo, é repulsivo. Mas repulsivo pode decair como uma lei de potência. Mas esse lambda aqui é maior do que D. Portanto, é uma repulsão cujo alcance das interações é maior do que a dimensão, então são repulsões de curto alcance, não são de longo alcance. E provaram analiticamente que o Q dele vai ser 1 menos lambda dividido por D. O extremo lambda sobre D igual 1 da Q igual 0, que é o caso particular que eu estava falando aqui, aqui, aqui. Então, esse modelo deles, de certo modo, generaliza para outros valores de Q, neste caso, sempre negativos, o resultado anterior. e verificaram no computador que, efetivamente, a resposta que eles acharam analiticamente é esta, é reproduzida perfeitamente pelo computador. E, aqui, outros exemplos, sempre a mesma fórmula, é satisfeita. E aí, me interessei por esse modelo deles e sugeri que tal se olhamos a distribuição, não das posições, mas a distribuição das velocidades. será que ela também é uma Q exponencial com esse valor de Q? E ela é quase, não é exatamente, mas é quase. Aqui tem lambda 2, lambda 3, vocês estão vendo que o resultado computacional bate em cima do analítico, mas, quando lambda igual 4, lambda igual 6, começam a aparecer aqui embaixo pequenas correções no final da distribuição. Então, não sabemos exatamente porquê, mas, efetivamente, a distribuição em velocidades é quase uma Q gaussiana com Q satisfazendo a fórmula analítica que aqui está, só que nas beiradas tem uma pequena correção. Tudo bem. agora, vamos sair de mecânica estatística e vamos entrar em mecânica, mecânica quântica. Então, isso, em todo rigor, não tem nada a ver com mecânica estatística. E por que eu estou apresentando? Porque a inspiração desta generalização que eu vou mostrar para vocês, veio da mecânica estatística não extensiva, a inspiração. Mas isto aqui não é mecânica estatística, isto aqui é mecânica quântica, só que não linear. Então, não tem as equações lineares que vocês estudam nos livros texto de mecânica quântica, essa é não linear. Esse foi o primeiro trabalho feito em colaboração com Fernando Nobre e Marco Aurelio Rego Monteiro e eu do CBPF. E depois disso vieram muitos papers, tantos que eu só consegui botar esses, porque os que seguem já não entram na página. Então, parei por aí. Mas, esse trabalho gerou grande número de trabalhos em mecânica quântica não linear. Então, em que consiste essa generalização? Aqui vocês têm a derivada temporal, como uma equação de Schrodinger normal, e na derivada segunda em relação ao espaço, que é o Laplaciano, vocês colocam potência 2 menos q. Então, se vocês pegam q igual a 1, fica a equação de Schrodinger que está nos livros. E para q igual a 1, vocês podem até cancelar esse phi zero, porque é uma constante de referência e desaparece dos dois lados. Agora, qual é a graça disso? É que essa é a equação correspondente a uma partícula sem spin, não relativista, livre. É uma partícula livre seguindo uma equação de Schrodinger não linear. E qual é a sua solução exata? Em vez da exponencial de px menos et, que é a equação que está em qualquer livro é a onda plana, ela é a que exponencial disso mesmo? Onde a energia é p quadrado sobre 2m, que é a expressão de Newton para qualquer q, não só para q igual a 1, para qualquer q. Que energia que está ligada com a frequência por h cortado ômega, que é a relação de Planck, para qualquer q, não só para q igual a 1. e a relação de Broglie, o momento está relacionado com o vetor de onda k, para qualquer q. Então, isso foi maravilhoso. Nós encontramos todas essas equações tradicionais válidas para qualquer q, e a resposta não é uma onda plana, é uma q onda plana, que tem a peculiaridade, a onda plana é assim, essas q ondas planas, para q maior do que 1, ela é assim, ela decresce, e ela tem módulo integrável, enquanto que uma onda plana é não integrável, a sua integral diverge, mas a integral das q ondas planas converge. Bom, aí nos entusiasmamos, falamos, que tal se pegamos a equação de Klein-Gordon, que é ainda sem spin, partícula livre, mas relativista. isto corresponde, por exemplo, aos famosos mesons, mesons pi, que foram descobertos por César Lattes, que fundou o CBPF 50, 60 anos atrás, o César Lattes do currículo Lattes, esse aí. Então, pegamos a equação de Klein-Gordon, e botamos aqui 2 multiplicado por q menos 1. Se você pega q igual a 1, esse termo desaparece e fica somente esse pedaço com o resto e essa equação de Klein-Gordon que está nos livros. E olhamos se a sua solução de partícula livre seria, porventura, a que é exponencial ainda. E ela é. Essa é a resposta exata. Só que, em vez de p² sobre 2m, aparece nada menos do que a equação de Einstein, p² c² mais m² c², qualquer que seja q. Não só para q igual a 1, qualquer que seja q, é a solução disto. Ainda é uma q onda plana. Bom, aí já ficamos super contentes e falamos que tal se pegamos a rainha da mecânica quântica. Quem é a rainha da mecânica quântica? A equação de Dirac. Então, aqui vocês têm a equação de Dirac, que são spin, um meio, com matéria e antimatéria, partículas livres e é relativista. Por exemplo, elétron e pósitron em alta energia. aqui vocês têm esse alfa, que é dado por esta expressão, beta, que é dada por esta expressão, são matrizes 4 por 4, esse aqui é igual a isto que está aqui, vocês estão vendo aqui q menos 1, se vocês pegam q igual a 1, esse desaparece e fica a delta de Kronecker. E a delta de Kronecker nesse lugar é a equação de Dirac que está nos livros. Então, fazendo uns cálculos um pouco tediosos, mas nada demais, conseguimos provar que a resposta exata de partícula livre desta equação de Dirac não linear ainda é a que onda plana. Essa. E a energia continua sendo a expressão de Einstein para todo o valor de q, não somente para q igual a 1. Então, tudo isso aqui é invariante por q, é uma propriedade matemática notável que pode ser útil para sistemas que têm características quânticas não lineares. Bom, vamos pegar outro tipo de sistema. Estou dando alguns sistemas para vocês que são todos eles conectados com a q estatística, mas cada um aparece em uma área de física diferente. Então, esse aqui, por exemplo, em 2003, Eric Lutz, que na época estava na Universidade de Yale, no laboratório onde trabalhou a vida toda, Gibbs, em New Haven, Connecticut, e ele publicou este trabalho dizendo que em redes ópticas, como tem em vários lugares do mundo, também tem São Carlos, na USP, e os átomos ficam em certas posições determinadas pela rede óptica, rede óptica porque ela mantém eles naquela posição com dois lasers assim, mais dois assim, mais dois assim, é cheio de laser e tudo isso mantém o sistema de átomos confinado no que é chamado de rede óptica e ele disse nessas circunstâncias a baixas temperaturas átomos frios em redes ópticas dissipativas não vão ter distribuição maxwelliana de velocidades vão ter que gaussiano onde que é dado por esta expressão analítica isso ele predisse em 2003 três anos depois foi verificado experimentalmente em Londres por esse grupo aqui da University College London UCL e eles verificaram que a predição do do Lutz era correta e aqui está verificaram no computador com Monte Carlo quântico e verificaram ainda melhor no laboratório com átomos de césio então aqui no computador isso que vocês estão vendo aqui são os dados computacionais e por baixo deles está passando uma que gaussiana e vocês não estão vendo a que gaussiana porque bate exatamente com os pontos computacionais e aqui está o que em função desse parâmetro da energia esse que estava essa expressão que estava aqui e eles verificaram que efetivamente a predição de Lutz se verifica muito bem essa expressão analítica e os pontos de Monte Carlo quântico melhor do que isso são dois disso e depois foram no laboratório e verificaram isso tudo também experimentalmente isso aqui que parece ser são os pontos experimentais por baixo está passando uma que gaussiana e vocês não veem isso porque bate tão em cima que não dá para ver a diferença mas aqui eles digamos colocaram um zoom em cima disso e aqui vocês têm linear os resultados experimentais a linha preta que é que gaussiana com que é 1.4 e que é igual a 1 que é a maxwelliana essa vermelha e decididamente eles não gostam da maxwelliana eles gostam da os átomos de césio nesse contexto gostam da que gaussiana com que é igual a 1.4 para ter certeza eles analisaram a cauda disso aqui aqui está em log log e o slope também deu que é igual a 1.4 então é uma belíssima verificação experimental três anos depois de ter sido feita a predição por Eric Lutz eles ficaram tão felizes o Eric Lutz e o líder dos experimentais que publicaram um Nature Physics com esses resultados e vale a pena salientar olhem no título do paper deles Beyond Boltzmann-Gibbs Statistical Mechanics in Optical Lattices além da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs porque é o que aconteceu bom em biologia aparecem muitas coisas desse tipo muitas tanto que uns anos atrás me convidaram para publicar uma espécie de review argumentando que para matéria inanimada em geral vale que igual a 1 para matéria viva em geral vale que diferente de 1 então esse aqui são experimentos que foram feitos em Notre Dame University por Anita Upadjaya na época foi muitos anos atrás 20 anos atrás na época ela estava fazendo o doutorado orientada por James Glaser que é um dos coautores e para esse bichinho que está aqui verificaram que as células deles se mexem no fluido que é a comida deles em log log se mexe com esses pontinhos e o que está aqui é uma Q gaussiana com Q igual a 1.5 fizeram também a difusão anômala no mesmo experimento e encontraram que a difusão anômala tem por expoente 1.24 que satisfaz esta relação predita alguns anos antes por um postdoc holandês em Cornell University e eu próprio e vou voltar sobre esta forma algum tempo depois Reynolds do Reino Unido publicou que essas amebas são células do tipo são organismos do tipo de ameba quando está em estado vegetativo a distribuição de velocidades é uma Q gaussiana igual a 5 terços com Q igual a 5 terços e quando deixam ela com fome ela começa a fazer pulos mais longe tentando de encontrar comida porque se ela não encontra vai morrer e aí é uma Q gaussiana com Q igual a 2 então dependendo se ela está em estado normal vegetativo é uma Q gaussiana com um valor de Q se ela está com fome é outro valor de Q maior do que o anterior porque está tentando de encontrar comida pulando mais longe o ano passado apareceu um trabalho muito interessante na China também com sistemas biológicos então leis estatísticas universais para as velocidades de células que estão migrando coletivamente qual é o qual é o experimento aqui que é feito é o seguinte se vocês cortam a mão aqui tem um corte à medida que passam os dias vai cicatrizando e então as duas beiradas da pele vão se aproximando vão se aproximando lentamente mas seguramente vão se aproximando por isso que no final se junta cicatriza e a ferida fica curada então para fazer isso as células coletivamente tem uma velocidade média mas tem velocidades flutuantes em torno da média não vão todas juntas vão algumas um pouco mais rápido outras um pouco mais lento e qual é a distribuição de velocidades em torno da média é uma aqui gaussiana aqui tem o experimento por exemplo para rins de cachorro aqui vocês tem a que gaussiana e o valor de que é 1,2 mais ou menos eles fizeram esse tipo de experimento esse grupo da China o líder é Shikiao Feng fizeram em outros sistemas também fizeram em células endoteliales de venas da vena endotelial humana fizeram em outras células de ratinho e aqui outras células de embrião de ratinho sempre dá uma que gaussiana e sempre que vale aproximadamente 1,2 1,2 1,2 1,2 aí outro exemplo que a natureza gosta das que gaussianas seguramente por causa daquele teorema do limite central generalizado no qual as que gaussianas são os atratórios mais um exemplo aí já não são a nível do bichinho mas do DNA do bichinho então se você isso foi feito por uma colaboração de russos e alemão vocês pegam a estrutura de ADN e aqui tem uma adenina timina citosina timina 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 citosina guanina etc então vocês pegam a distância ao longo da estrutura ADN vocês pegam a distância entre A e A aqui às vezes estão distantes depois estão mais perto depois estão distantes de novo pegam a distribuição de distâncias entre a adenina e a próxima adenina ou entre citosina e a próxima citosina vocês fazem a distribuição das distâncias entre elas e eles fizeram isso para bactérias arcaicas 48 espécies de bactérias fizeram na média e deu uma que é deu uma que exponencial com que é igual a 1,1 e beta igual a 1,5 aí fizeram com 72 espécies de bactérias corriqueiras deu exatamente a mesma coisa deu onde está indicado aqui que é igual a 1,1 beta igual a 1,5 por que que uma não está em cima da outra porque para que vocês possam ver eles escorregaram uma delas em relação a outra por um fator 100 10 a menos 2 10 a menos 4 porque se você não escorrega por esse fator fica exatamente de 5 e aí foram no homo sapiens vejam no pulo biológico que estamos dando estamos indo de bactérias a seres humanos e adivinham o que aconteceu a primeira parte que é igual a 1,1 beta igual a 1,5 a mesma coisa está escorregada de duas décadas mas se vocês botam estas estas e homo sapiens bate um em cima do outro então não há por que ficar achando esquisito que nós sejamos primos dos macacos que somos é mais do que isso somos primos distantes das bactérias que tal essa eu acho esse trabalho deles russo alemão incrível então qual é a única diferença que apareceu uma diferença estranha para o homo sapiens tem essa parte aqui que é idêntica as outras duas mas no final tem mais uma outra que é exponencial com o mesmo que 1,1 de novo sabemos por que e com um beta que é diferente aqui era 1,5 1,5 1,5 aqui é 0,1 aparece de novo isso até aqui chegaram uma pergunta que eu me faço será que os mamíferos tem essa dupla que é exponencial ou é só o homo sapiens se fosse o homo sapiens então talvez fosse alguma consequência a isto introduzida no no ADN pelo fato que o homo sapiens é de certa maneira mais inteligente ou mais racional ou mais intelectual ou mais alguma coisa em relação às bactérias e em relação a outros mamíferos então resta para fazer esse tipo de experimento em outros mamíferos para ver se tem essa dupla barriga ou se tem só uma barriga uma coisa intrigante entender mais sobre este fato bom vamos mudar de classe de sistema estou mostrando para vocês nesta última aula deixa eu ver que horas são sim estou mostrando diversos experimentos particularmente relevantes que validam a mecânica estatística não extensiva na natureza esse aqui foi publicado em 2015 e causou tanto impacto por um grupo francês com um brasileiro mineiro o Alvins Atman os outros são franceses e esse experimento foi feito em Grenoble na França causou tanto impacto que não somente foi publicado no physical regulators mas foi eleito editor suggestion quer dizer os editores recomendam você ler este trabalho por isso que tem esse pequeno símbolo aqui em que consistiu isso esse aparelho que vocês veem aqui mais ou menos vamos dizer um metro e meio por um metro e meio e eles colocam meio granular digamos matéria granular e todo digamos na superfície desse sistema desse aparelho e eles fazem um movimento assim durante duas horas e depois mais duas horas voltando e enquanto ele está fazendo isso os grãos ficam girando ficam fazendo todo tipo de loucura ficam fazendo vórtices turbulentos etc e eles esse é o líder do grupo o Kyle Comber ficam filmando com uma tremenda de uma filmadora que vai detectando grão por grão o que eles estão fazendo e então o que eles fazem eles tem flutuações que gaussianas e aqui está o parâmetro experimental desse dispositivo vocês estão vendo que ele está variando perdão não é parâmetro experimental parâmetro experimental é delta gama vocês tem aqui as velocidades então as velocidades em log log para um valor do parâmetro experimental 7.3 10 a menos 4 são os pontos vermelhos para esse outro valor do parâmetro experimental são os pontos azuis e em todos os casos são que gaussianas onde o que depende desse parâmetro experimental e aqui vocês tem como que depende do parâmetro experimental tem esta curva que aqui está e se vocês prolongam ela aqui vocês vão achar que para esse parâmetro experimental aqui muito pequeno que se aproxima de um e isso significa uma maxwelliana mas fora da origem o que é diferente de um são estas curvas que aqui estão vendo no mesmo experimento eles mediram a difusão anômala mediram este alfa que um par de transparências atrás eu tinha chamado de gama e então mediram o alfa em função do mesmo parâmetro experimental e obtiveram esses pontos que aqui estão e se vocês prolongam nisto até aqui aqui quando o parâmetro experimental esse vale é zero aqui da que é igual a um que significa difusão normal x quadrado escalando proporcionalmente ao tempo isso é o resultado do movimento bruniano de Einstein 1905 então eles tinham o alfa em função do parâmetro experimental e o que em função do parâmetro experimental e 19 anos antes 19 anos antes Dirk Jan Buchmann e eu tínhamos predito em Cornell University que esses dois parâmetros tinham que estar satisfazendo esta lei de escala alfa igual a 2 dividido 3 menos q então se você pega este e divide por este tem que dar 1 então a predição é que tinha que dar a razão desses dois tinha que dar 1 e é o que eles mediram aqui está estão vendo ao longo de uma década de valores experimentais acho que até mais do que uma década eles obtiveram eles satisfizeram a predição com 2% de erro que são essas pequenas flutuações vejam que a escala aqui é 1 1.1 e aqui 0,9 então essas flutuações na verdade são 2% a mais ou a menos então 19 anos depois da predição eles verificaram experimentalmente a validade da teoria e por este motivo os editores do Physical Regulators apreciaram muito essa contribuição deles bom vamos nos aproximando agora a outra área da física uma área importante que são as colisões nos aceleradores de partículas então vocês tem o famoso LHC o Large Hadron Collider aqui está isso tem um perímetro de aproximadamente 27 km e nesses 27 km tem 4 grandes detetores CMS ALIS ATLAS e LHCB um aqui um aqui um aqui um aqui e então para fazer experimentos e fazer funcionar essa coisa é necessário é necessário 4 mil cientistas e engenheiros de umas 200 instituições de 50 países porque vocês é fácil imaginar que para fazer funcionar uma coisa que tem 27 km de vácuo 27 km de eletrônica de computação de mecânica do que te passar pela cabeça é necessário uma equipe gigantesca que é o que tem nesses experimentos e por isso nas publicações deles tem um grande número de coautores porque se não for assim não tem como funcionar então esse aqui é o Alice e para que vocês tenham uma ideia do tamanho desse detector aqui tem um ser humano então é gigantesco e tudo isso está embaixo da terra está a 60 80 metros por baixo da terra então em duas ocasiões eles fizeram eventos lá dentro do CERN a maior parte está na Suíça mas uma pequena parte está na França está na fronteira entre a França e a Suíça fizeram eventos estudando aqui a estatística e um deles me convidaram e eu fui lá e me levaram embaixo para me mostrar como é esse detector enfim o que acontece lá embaixo numa dessas entradas e realmente é impressionante pegamos um elevador o guia tinha que colocar os olhos na frente de um de um detetor que media a pupila dele para ter certeza que ele é ele porque ninguém quer ali que entrem terroristas e botem umas bombas lá embaixo porque isso custa bilhões de euros então descemos lá era muito impressionante parecia um filme de James Bond lá embaixo me convidaram a tomar um cafezinho etc e me levaram para visitar e numa certa hora chegamos na frente da porta deste detetor uma lateral aí uma porta e aí eles falaram me falaram diga aí quanto pesa essa porta aí eu digo não sei muitas toneladas uma porta assim um negócio impressionante e falaram pesa mais do que a torre Eiffel de Paris eu digo o que pesa mais do que a torre Eiffel sim pesa mais e demora dois dias para fechar para fechar a porta aí eu fiquei tão impressionado que eu disse você me tira numa fotografia na porta e falaram claro e aqui estou ao lado dessa porta que tem um buraco aqui porque quando ela fecha não pode ter dentro um parafuso que sobrou alguma alfinete alguma coisa porque na hora que começa a funcionar o campo magnético aquele parafuso se transforma numa bala e ele vai e pode destruir parte da eletrônica então tem que estar super limpinho mas quando a porta está fechada como essa porta demora dois dias para fechar e algo parecido para abrir eles não abrem mas um técnico magro ou então um cientista magro e jovem entra pelo buraco vai lá dentro tira qualquer parafuso que esteja sobrando no chão volta a sair pelo buraco e aí botam para funcionar o campo magnético é muito impressionante e o que que eles medem eles fazem colisões por exemplo essas aqui de proton a uma velocidade que é espetacularmente perto da velocidade da luz e quando eles batem cria-se uma espécie de sopa de quark gluons que é um monstro aí e esse monstro tenta mais ou menos de termalizar e tentando de termalizar ele emite jatos adrônicos e eles detectam os jatos adrônicos então ele não consegue termalizar porque as interações quark e gluons são extremamente complexas e nesses jatos adrônicos eles medem a componente o momento longitudinal e os momentos transversais do jato e aqui está a probabilidade do momento transversal aqui vocês estão vendo um dois três quatro cinco experimentos com diversos detetores em diversas energias em diversas condições e em todos eles os resultados experimentais são fitados satisfatoriamente por que exponenciais então são cinco experimentos cinco valores de que todos eles em torno de um ponto 15 um ponto 15 um ponto 13 um ponto 13 um ponto 13 enfim um ponto um agora nessa figura que vocês estão vendo aí tem várias coisas impressionantes a mais impressionante de todas é o talento desses experimentais que conseguem fazer um único experimento no qual eles medem 14 décadas na ordenada de 10 potência 1 até 10 potência menos 14 uma precisão de 14 décadas no mesmo experimento e dá uma que exponencial esse que vale 1.1 aí você pode dizer mas 1.1 está muito perto de 1 então finalmente é quase Boltzmann é quase Boltzmann aqui mas quando os momentos são grandes quando você está em regiões de mais de maior energia que é igual a 1.1 está aqui e que é igual a 1 está aqui essa aqui é a curva de Boltzmann então nesta região Boltzmann funciona razoavelmente bem mas nesta região a curva de Boltzmann está 100 vezes errada mil vezes errada um bilhão de vezes errada isso é uma escala logarítmica com 14 décadas então pegar que é igual a 1 está introduzindo um erro que pode ser um fator de um bilhão então isso não é Boltzmann de jeito nenhum e se verifica tudo isso para todos esses experimentos e muitos outros que estão na literatura mas eu escolhi este porque é particularmente impressionante pelo menos para mim eu fico impressionado que uma única curva tão simples quanto esta possa descrever 14 décadas experimentais tem uma outra coisa que chama atenção aqui essa figura de baixo essa figura de baixo é o resultado analítico dividido pelos resultados experimentais ou o contrário os experimentais divididos pelo resultado analítico se fosse exatamente uma que exponencial a razão tinha que ser um mas não é um é perto de um mas não é um tem umas pequenas flutuações aqui e essas oscilações são é é é na escala logarítmica são aproximadamente periódicas se chama é é oscilações é é logarítmicas de período logarítmico não de período linear como as oscilações de um seno de um cosseno então se você analisa muito finamente isso tem uma pequena discrepância deste tipo e aí é aí entraram esses dois poloneses no jogo e decidiram pegar um valor imaginário uma componente imaginária para quê em vez de ter que é igual a 1.1 eles botam que é igual a 1.1 mais e vezes 0.03 0.04 uma pequena componente imaginária e com essa componente imaginária aqui 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 são experimentos diferentes esse no Atlas esse no CMS esse outro CMS seguramente outras substâncias aqui são aqui próton enfim são experimentos diferentes e colocando uma parte imaginária do que fita perfeitamente em escala logarítmica as oscilações que são observadas aqui agora eu volto a falar dessas 14 décadas eu fiquei muito impressionado porque eu nunca tinha visto num único experimento 14 décadas aí eu procurei alguma outra coisa em física onde for em química onde for que tenha um grande número de décadas experimentais com um único experimento não colocando pedaços de diversos experimentos num único experimento que tenha um número enorme de décadas não achei e aí eu digo mas eu quero entender isso porque não me entra pela cabeça 14 décadas eu pensava eu sei o que que é 0.1 0.001 0.0001 até aí eu sei mas 0.000000 14 0 de 1 lá no final esse tamanho de precisão realmente escapava da minha do meu entendimento intuitivo então como não achava nada nenhum outro experimento onde tivesse tamanha variação experimental num único experimento pensei vou comparar com os raios cósmicos de extrema energia que são detetados no projeto OG que está na Argentina e que participa nos 20 países e um desses 20 países é o Brasil tem muita gente envolvida muita gente do CBPF da Unicamp de vários lugares e de outros países então peguei em escala log-log a expressão da energia de Einstein por exemplo para protons é esta aqui comparada com a energia de Newton que é esta aqui então aqui é a expressão de energia a energia em repouso mais p quadrado sobre 2m da isto e a expressão de Einstein é a famosa fórmula de Einstein e então no início ela vai uma em cima da outra mas quando você chega nessa região ela se separa Newton continua assim e Einstein vem aqui e então peguei até o valor mais alto que é detectado no planeta Terra que é esta energia aqui 10 potência 8 tera eletronvolta essa altura que são chamados raios cósmicos de extrema energia e daqui até o ponto onde Einstein se separa de Newton tem 11 décadas está vendo esse ponto de separação 10 potência zero e aqui em cima é 10 potência 11 11 décadas daqui até o ponto de separação voltemos aqui aqui tem que é igual a 1 e aqui tem que é diferente de 1 e elas se separam mais ou menos por aqui e daqui até aqui embaixo tem 14 décadas essa curva olhando a expressão de relatividade restrita de Einstein tem 11 décadas e esta tem 14 e aí eu pensei puxa realmente 14 décadas é uma barbaridade de décadas é isso que vocês estão vendo nessa figura bom eu quero chegar no último exemplo e esse exemplo foi publicado 3 ou 4 anos atrás por Tchigdem Yaljin Turca e Christian Beck do Queen Mary College em Londres na Universidade de Londres então eles pegaram dados desse espectrômetro magnético que está nesse aparelho dando voltas lá em cima que se chama o projeto AMS02 e o líder deste projeto é Tinga que já ganhou o prêmio Nobel de física e alguns dizem que com esses experimentos ele quer ganhar um segundo prêmio Nobel mas enfim esses experimentos estão acontecendo nesse momento e Christian Beck e a Tchigdem pegaram os dados que vêm desses equipamentos aqui tem a distribuição de energia de elétrons e aqui tem a distribuição de energia de positrons matéria e antimatéria essa é mais ou menos umas digamos 10 30 vezes maior do que esta e conseguiram utilizando dois valores de que uma combinação linear de duas que exponenciais com valores semelhantes uma dela é 13 11 que dá 1.18 e o outro é uma transformada da anterior se lembram daquelas transformadas que eu mencionava quando falava dos que tripletes bem esta é uma delas então se vocês botam 13 11 avos aqui esse que 2 vale 11 9 11 9 que vale 1,2 que no fim das contas é bem parecido a esse aqui bom com esses dois valores uma combinação deles eles conseguiram fitar tudo isso a matéria os elétrons e os pósitrons ao longo de mais ou menos 6 décadas que é muito claro quando a gente viu o outro com 14 décadas a gente acha que isso é pouca coisa não é pouca coisa 6 décadas é muita década só que 14 é muitíssimas décadas então é mais uma verificação daqueles estatísticas neste exemplo em altas energias no espaço em vez de altas energias na terra que são estes experimentos bom e tendo chegado a esse ponto eu gostaria terminar a aula depois vamos ter perguntas mas a aula eu queria terminar dizendo para vocês como é que acontecem essas coisas como é que trinta e tantos anos atrás é proposta uma entropia que generaliza a entropia de Boltzmann-Gibbs e portanto generaliza a mecânica estatística e 35 anos depois acontecem todas essas coisas que eu fiquei mostrando para vocês nesta semana como é que isso pode acontecer então eu tenho um par de frases aqui que eu gostaria de compartilhar essa aqui aparentemente é de Jean Cocteau mas é atribuída também a Marcelo Pagnol Winston Churchill Mark Twain como ela é muito boa todo mundo quer ser o autor desta frase e o que está escrito aqui todo mundo sabia que era impossível tinha um que não sabia ele foi e fez então disto fica para a reflexão de vocês o seguinte não pensem que se vocês têm uma ideia que parece interessante vocês têm que abandonar o projeto pensando não deve ser interessante porque se fosse interessante já estaria publicada os dois países desenvolvidos já teriam feito etc não vale a pena não pensem isso às vezes é interessante às vezes é muito interessante os outros os outros não pensaram achavam que era até impossível você pensou e vá lá e vê se você consegue fazer essa é a primeira mensagem a segunda mensagem é de Montaigne é um filósofo de 400 anos atrás que é a liberdade se a ação não tem algum esplendor de liberdade ela não tem nem graça nem honra a pesquisa científica precisa tem que ser feita com liberdade se não não acha nada especial e não tem nem graça nem honra e gostaria de terminar com um pequeno conto escrito por um astrofísico italiano de Milano Marco Berzanelli e esse conto se chama Sofia e a descoberta dos morangos frágola em italiano é morango então em Gutenberg entre as verdes colinas austríacas uma manhã começamos a subir por um caminho que atravessa o bosque perfumada e depois de meia hora de andar encontramos uma fonte perto de um enfim de um conjunto de de pedras e paramos para beber com uma grande expressão de felicidade Sofia a pequena de três anos ele tem três filhos e Sofia é a menor dos três disse a Sofia que na época tinha três anos exclamou mama mama uma frágola isso é um morango os outros dois correram e constataram que a irmãzinha tinha engolido o fruto da sua descoberta começaram a procurar e encontraram um altra e depois um pó guarda tinha só no altra três quatro foram encontrando muitos morangos a casa está aberta nesse prato quando eles foram descendo encontraram um monte de morangos silvestres do bosque então com a minha sincera surpresa percorrendo novamente o mesmo sendeiro que tínhamos feito antes encontramos monte zero morangos na ida talvez mais de uma centena de morangos na volta um efeito estatisticamente incrível o que que tinha mudado nós os morangos estavam lá mas a gente não via e quando viu um viu cem então com essas reflexões eu vou parar essa última aula a única coisa que estou um pouco preocupado a Bianca aqui está certo fiquei com medo que o teu sistema tivesse caído não tudo bem terminamos e agora seria o momento das perguntas começando pelas de ontem e algumas que porventura venham a aparecer hoje sim então o Lucas perguntou ontem qual método de cálculo foi utilizado para calcular a energia total dos átomos da tabela periódica ah sim boa pergunta claro foi foi uma variante eu não me lembro porque faz tantos anos disso foi uma variante de Hartree Fock foi com funcional densidade uma aproximação tradicional em química teórica seria conveniente você ir olhar o artigo original porque eles tem todos esses detalhes ok vou ligar o microfone do Bruno que ele tinha duas perguntas Bruno tudo bem consegui falar Bruno en quanto Bruno liga o o microfone eu vou passar para a pergunta do Giovanni bom aqui apareceu o Bruno sim Bruno tudo bem passa para outra e depois volta isso isso Bruno quando você puder falar me manda uma mensagem tá então a pergunta do Giovanni é a seguinte agora voltou o Bruno bom vou ler a pergunta do Giovanni e depois passamos para o Bruno essas distribuições que gaussianas trazem problemas para calcular incertezas de valores médios das propriedades macroscópicas dos sistemas se sim isso não traria problemas no limite termodinâmico certo é uma pergunta interessante bem as que gaussianas tem o segundo momento finito para que menor do que cinco terços de um até cinco terços inclusive abaixo de um o segundo momento é finito portanto a variância é finita então é absolutamente tradicional nesse sentido para que maior do que cinco terços o segundo momento diverge mas se pode definir um segundo momento que é generalizado que mede praticamente a largura da distribuição e não o seu segundo momento porque por exemplo numa lorenciana a largura é tipicamente finita e o segundo momento é infinito porque a lorenciana é que é igual a dois que é igual a dois é maior do que cinco terços então o segundo momento diverge mas a largura que é o que interessa fisicamente é finito então é só generalizar o conceito de variância de que média que variância que tudo fica consistente ok agora sim o Bruno vai fazer as perguntas dele Bruno se você está falando não estamos ouvindo você agora tem que ligar o microfone bom acho que vou continuar com outra pergunta do Marcelo existe uma transformada de Fourier que é generalizada inversa como os valores de que se comportam nessas transformadas em relação ao que produto e as que gaussianas certo bom essa também é uma pergunta que matematicamente é sutil porque se não se tomam certas precauções a inversa a transformada de Fourier inversa não é única tem infinitas funções que cuja que Fourier transforma é a mesma então quando você volta para trás em vez de encontrar uma você encontra infinitas esse problema foi muito importante foi levantado pela primeira vez por Hilhorst de Paris mas ao longo de alguns anos depois da objeção de Hilhorst apareceram pelo menos três procedimentos que fazem com que a inversa se torna única em todos eles você tem que ter uma informação a mais quando você coloca essa informação a mais não posso entrar em detalhes agora mas a inversa se torna única e é nesse contexto que tem que ser entendido a que generalização do teorema do limite central ok agora sim o Bruno conseguiu falar olá gostei boa tarde boa tarde boa tarde tive um probleminha técnico aqui veja eu fiz uma pergunta ontem que era bem assim simples na verdade porque sobre essas coisas que a gente tem ali um fit muito fantástico da Q exponencial nos níveis de energia do estado fundamental da tabela de períodos que você mostrou ontem eu já tenho também colado essa pergunta com o do LHC que também o LHC você pega aquela seção de choque de espalhamento o fit da Q exponencial também é fantástico da estratégia extensiva e aí toda vez que eu vejo essas coisas sinto falta se já tem um desenvolvimento assim mais a partir de primeiros princípios vai calcular esses níveis de energia talvez calcular a seção de choque será que já tem algum desenvolvimento já Constantino nesse sentido ou ainda está em aberto essas questões não em geral não tem em geral não tem mas em classes de problemas tem mas até na estatística de Boltzmann Gibbs em geral não tem resposta para o modelo de EASY é um modelo tão simples só tem resposta exata para o modelo dizem em uma dimensão e em duas dimensões em três dimensões já não é exata então a mecânica estatística é uma teoria complexa complexa e complicada então você não consegue respostas gerais porque você não consegue calcular em casos complicados a função de partição então se não consegue calcular a função de partição mesmo se a teoria em princípio está completa e fechada você não consegue ir adiante a mesma coisa acontece com a mecânica estatística não extensiva para pior porque é mais complicada do que a mecânica estatística de Boltzmann Gibbs mas mesmo assim tem classes de sistemas onde você consegue fazer a teoria completa e eu mencionei uma classe hoje esses sistemas em que tem partículas em fluidos que fazem que as partículas tenham movimento super amortecido na presença de forças repulsivas nesse sistema se pode calcular absolutamente tudo eu mostrei o ciclo de Carnot mostrei as distribuições de posições e distribuições de velocidade mas poderia ter mostrado não fiz por falta de tempo as equações de estado calor específico se calcula absolutamente tudo analiticamente e é verificado computacionalmente então resposta geral para qualquer sistema não tem nem sequer em mecânica estatística de Bolson Gibbs o modelo de Heisenberg tem resposta exata em três dimensões então aqui também são classes de sistemas nos quais se podem fazer pretições analíticas eu mostrei uma dúzia de exemplos mas em outros não se consegue por dificuldades matemáticas não por dificuldades epistemológicas com a esquerda certeza uma pergunta menor agora aqui ontem você também mostrou naquela parte da economia lá e você até uma inspiração para fazer o modelo da covid muito bem aí você colocou lá uma exponencial vezes uma lei de potência isso aí eu fiquei curioso aí uma pergunta bem menor aquilo ali poderia ser chamada de uma distribuição que gama porque a distribuição gama é isso é uma lei de potência vezes exponencial sim e essa aí que você apresentou aí que usou na covid também usou no modelo da economia lá o modelo econômico também é é uma queixa exponencial né sim podia chamar de que gama acho que talvez né não sei o nome você pode chamar como quiser de fato quando você pega todas as diversas teorias que eu fiquei mencionando se você pega que igual um você recupera resultados que aparecem em muitas áreas de economia de estatística de física de química resultados de engenharia efetivamente elas generalizam funções de várias outras coisas que se encontram na literatura às vezes faz 200 anos ok obrigado muito obrigado nada agora vou trazer o Gabriel para a última pergunta de ontem Gabriel pode falar estão me ouvindo sim eu tinha perguntado se os sistemas firm pasta single com interação de longo alcance apresentam a periodicidade presente nos sistemas FPUT convencionais com interação de curto alcance o que eu quero dizer o que eu quero dizer é a recorrência que os sistemas apresentam a recorrência sim bom isso nunca isso nunca foi estudado para o pastor de longo alcance é uma pergunta muito interessante você podia estudá-lo e depois nos contar o que aconteceu eu suspeito que devem acontecer as mesmas as mesmas recorrências que foram observadas na época diferente mas não tenho certeza porque ninguém nunca estudou isso ok obrigado nada ok vou ler agora a pergunta de hoje da Ana aquele filtro de que entropia em imagens trabalha em um estado estacionário do sistema o senhor sabe se algum trabalho já tentou relacionar o que do filtro da entropia que melhor segmenta as estruturas com o que triplet da série temporal do sistema que gera a imagem usando o exemplo do fluxo do rio onde se calculou o que triplet será que a imagem de um trecho desse mesmo rio segmentaria zonas turbulentas de não turbulentas com o que adequado oriundo da análise da série temporal é uma ideia interessante creio que ninguém estudou isso em todo caso eu não estou sabendo mas certamente é uma coisa interessante geralmente esses trabalhos de processamento de imagens e de sinais não são muito sistemáticos no sentido seguinte geralmente são feitos por engenheiros quando eles encontram uma combinação no caso um valor de que que funciona muito melhor que o sistema tradicional eles estão tão felizes que publicam esse resultado e não necessariamente fazem o estudo sistemático variando que de um até para cima e para baixo aqui e acolá aparecem alguns trabalhos sistemáticos mas em geral eles indicam para um valor especial de que acima de um às vezes abaixo de um que melhora impressionantemente os resultados tecnológicos eles já estão muito felizes com isso e não fazem outras coisas mais sistemáticas deve ter alguns um pouco no espírito do que você falou mas não tenho nenhum presente na cabeça nesse momento e esses alguns não devem ser muitos pode olhar na bibliografia naquele link que eu indiquei na primeira aula uma ideia interessante Kaique posso falar sua pergunta Olá Constantino tudo bom? Tudo bem Kaique Em relação a construção da rede complexa aquele artigo inclusive daquele artigo que você fez com a colaboração com a Ruth uma coisa que eu não entendi mais ou menos na construção da rede em cada ciclo que você coloca um novo sítio na rede vocês colocam sempre um uma única ligação do novo sítio ele só vai fazer uma ligação sim somente uma naturalmente pode ser generalizado esse modelo mas já é bastante amplo então nós pegamos um novo chegado ele se conecta com um dos anteriores porque ontem eu estava fazendo uns testes porque eu estou tentando reproduzir e falhando miseravelmente reproduzir esse artigo eu não tinha entendido essa parte até porque eu tentei fazer uma uma generalização tentando dando probabilidade para eles se ligarem a todos os os presentes sítios né e claro o poder computacional ele fica absurdamente maior e demora muito né então eu fiz uma simulação e ele gerou umas coisas esquisitas assim eu nem consigo dizer se aquilo é uma que é exponencial né porque ele acabava inclusive dando um salto na distribuição das energias assim ficava a oportunidade me chama atenção é possível que tenha algum erro no código do programa pode ser pode ser na literatura tem trabalhos onde em vez de se ligar a um se liga a dois três ou quatro enfim tem trabalhos desse tipo no âmbito da que estatística nós nunca olhamos essa família só olhamos vários modelos onde se liga com um entendi ah excelente então isso já me dá uma pista assim do que continuar procurando beleza obrigado nada ok a seguinte pergunta qual a vantagem de se obter soluções que generalizadas para as funções de ondas de partículas quânticas certo bom é que tem na literatura vários problemas de ótica quântica que usam equações de Schrodinger não lineares de que tipo a equação de Schrodinger o termo do Laplaciano ele se aplica sobre a função de onda fi mas você pode ter tem de fato em ótica quântica sistemas nos quais tem fi mais fi cubo então tem a potência linear na função de onda e potência cúbica na função de onda essas vezes são chamadas teorias de campo fi 2 fi 4 o que nós fizemos é não linear mas é um termo não só um quadrático e um quártico é um único termo com uma potência intermediária entre digamos entre 2 e 4 para dar um exemplo intermediária para a qual temos uma solução analítica porque quando você tem potencial fi 2 e fi 4 você não consegue respostas analíticas é um problema não linear que em geral não tem resposta analítica o nosso é um problema não linear que tem respostas analíticas então pode permitir explorar situações que no outro você não consiga ok seguinte pergunta do Marcelo como se conciliam as ideias de que como uma medida das congelações em um sistema mencionada na primeira aula como a existência de vários que relevantes relativos a um mesmo sistema não entendi a segunda parte que você leu mas é porque pela forma na qual eu li ou a pergunta em si não é que não escutei direito a segunda parte vou ler tudo de novo então como se conciliam as ideias de que como uma medida das congelações em um sistema mencionada na primeira aula como a existência de vários que relevantes relativos a um mesmo sistema ah sim é o problema do que triplete bom esse problema do que triplete é um problema de grande complexidade é algum e não temos todas as respostas é uma álgebra completa dos que tripletes só temos para um caso que é a álgebra que apresentamos em 2005 com Guelman e Yuzuru Sato nos outros casos não temos mas com Gazot conseguimos de uma maneira mais geral do que aquela particular álgebra com Guelman e Sato num contexto mais geral utilizando a estrutura das transformadas de Moebius conseguimos encontrar algumas relações mas o problema está longe de ser resolvido é um problema muito interessante e qual desses que e em que condições tem que ser ligado a digamos a função de partição que é generalizada isso não está totalmente claro por enquanto em alguns exemplos sim mas em geral não está seguinte pergunta quais são as questões ainda não respondidas mais relevantes para o desenvolvimento e consolidação da mecânica estatística não extensiva certo bom acabo de mencionar a história dos que tripletes essa é uma questão muito interessante e ainda não está totalmente lucidada essa é uma grande questão aberta tem uma outra questão aberta da qual se suspeita o resultado mas não se tem certeza é sistemas hamiltonianos de muitos corpos com interações de longo alcance nos quais o número de partículas cresce muito o tempo cresce muito o número de partículas cresce muito porque queremos atingir o limite termodinâmico o tempo cresce muito porque queremos atingir estados estacionários a maneira como esses dois crescem mais rápido em um ou mais lento em um do que no outro determina se o sistema vai fazer um crossover entre mecânica estatística de Boltzmann Gibbs e a mecânica estatística não extensiva ou se vai viver para sempre no âmbito de Boltzmann Gibbs ou para sempre no âmbito de que é diferente de um então esse problema é um problema muito interessante também não sabemos exatamente o que que acontece temos suspeitas usando resultados numéricos de vários de vários sistemas de vários modelos mas realmente é uma discussão que seria muito interessante conhecê-la a fundo o Dori quer fazer um comentário Dori pode falar Oi boa tarde boa tarde obrigado professor só um comentário que eu queria registrar aqui que há uns 15 anos eu assisti uma palestra sua eu acho foi de física da matéria condensada e você estava falando sobre as estatísticas não naquela época ainda se falava em não extensivas e etc e aí eu lembro claramente uma cena que me marcou muito foi um grande físico brasileiro não vou dizer o nome dele não vem ao caso um grande físico brasileiro se levantou e disse na sua frente na frente de todo mundo que se essa estatística por causa daquele termo 1-Q-S1-S2 o termo da combinação dos sistemas se essa estatística não respeitava a segunda lei determinada ele não acreditava você levantou na frente da plateia e saiu na frente de todo mundo aí ficou aquele clima chato e você continuou de maneira calma elegante tranquila apresentando o seu trabalho então assim foi algo que marcou bastante eu queria deixar registrado aqui porque foi um episódio da ciência nacional que realmente achei muito interessante bem realmente não estou me lembrando disso mas ouve como? ouve sim ouve com certeza eu lembro com certeza ouve é porque não é tão raro que aconteçam coisas desse tipo e por esse motivo por exemplo tinha ou ainda tem não sei qual é a posição dele hoje um físico estatístico da Unicamp que tem passado anos a fio criticando a mecânica estatística não extensiva mas sempre de maneira meio escondida não consegue publicar as críticas dele em nenhum jornal importante e numa ocasião eu já fiquei cansado disso e eu desafiei ele a fazer um debate público organizado pela Sociedade Brasileira de Física ele demorou muito tempo em responder e respondeu que não aceitava um debate público então isso já não é muito do âmbito da ciência é mais do âmbito da psicologia ou das personalidades das pessoas mas sempre tem pessoas que gostam de encontrar objeção a qualquer coisa sobretudo quando tem provas muito fortes a favor pessoas furiosas e não sabem o que fazer você mencionou o segundo princípio termodinâmico o segundo princípio termodinâmico é válido para que é diferente de um já mencionei isso um par de vezes então por esse lado não tem nenhum problema sim sim obrigado claro Lucas pergunta o senhor já ouviu falar do cálculo de ordem arbitrária popularmente conhecido como cálculo fracionário temos um problema que pode relacionar a que estatística com essa área então é uma afirmativa não é uma afirma a última parte uma afirmativa a primeira parte uma pergunta que se você já ouviu falar do cálculo de ordem arbitrária conhecido popularmente como cálculo fracionário sim claro tem semelhanças e tem diferenças mas o essencial é que normalmente os modelos que tem derivadas fracionárias são lineares com derivadas esquisitas fracionárias o que aparece na que estatística tipicamente são derivadas normais não são não são esquisitas são derivada primeira derivada segunda não tem nada de especial nas derivadas mas a equação é não linear e você pode ter ambas coisas simultaneamente você pode ter uma equação não linear com derivadas fracionárias e aí vai ter certos aspectos semelhantes às derivadas fracionárias e outros aspectos semelhantes à que estatística e as suas equações linear enfim são generalizações do corriqueiro que derivadas normais e equação linear uma generaliza este aspecto a outra generaliza este aspecto e se podem generalizar ambos mas a questão não é generalizar matematicamente você pode em matemática você pode generalizar quase o que passar pela cabeça basta não ferir a lógica a pergunta é se a natureza gosta e não tem pelo menos eu desconheço muitas verificações da aparição na natureza de derivadas fracionárias tem algumas mas não muitas em compensação na que estatística tem centenas de exemplos mas matematicamente é tão válida uma quanto a outra Laura pergunta qual o significado físico de um que imaginário como no caso das oscilações logarítmicas é essa é uma boa pergunta porque realmente o que fizeram os poloneses Vick e o seu colaborador de Varsovia eles mostraram que incluindo uma componente imaginária no que conseguiam fitar os resultados experimentais mas eles não dizem por que e como se faria para calcular esse que então na verdade alguém perguntou agora faz uns dez minutos problemas abertos eis mais um problema aberto como como se calcula e qual seria a interpretação mais aprofundada da componente imaginária do índice que eles mostraram que funciona eles não mostraram por que funciona e até hoje é um problema aberto ok aqui o Lucas está agradecendo a sua resposta a pergunta anterior e não tem mais perguntas mas tem duas pessoas que levantaram a mão só que às vezes isso acontece sem querer vou ligar o microfone deles se eles estiverem aí podem podem falar Victor você consegue falar parece que ele levantou a mão e foi embora às vezes também já aconteceu numa aula que foi sem querer claro não sei se é o caso tá bom você disse que eram duas tem mais uma sim o Bruno só que o Bruno eu não sei não percebi como ele já falou eu não sei se foi antes ou depois de ter falado e não consigo ver essa ordem aí não sei Bruno se você quer falar mais alguma coisa se não é é isso agora por enquanto não tem mais pergunta tá bom então eu agradeço a todos vocês pela atenção prestada durante essa semana teria sido um prazer ver vocês de maneira presencial conversar infelizmente tem um tal de vírus que ainda não nos deixa isso acontecer mas de qualquer maneira eu agradeço e agradeço muito especialmente a Bianca obviamente e aos organizadores da escola em geral dito isto eu me despeço e espero encontrá-los de maneira pessoal em breve tchau 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 professor sim ô professor Bianca obrigada foi um prazer enorme estar aqui com vocês essa semana obrigado aos alunos também foi ótimo espero encontrá-los numa próxima virtual ou pessoalmente sem máscara e aí o senhor vai conseguir ver meu rosto tchau gente vou encerrar a aula, tá? tchau, tchau boa tarde, tchau, tchau